17 pessoas ficaram feridas em um acidente na BR-116, próximo à cidade de Divisa Alegre. Aí, ó, olha. Meu Deus. Olha. O corpo de bombeiros de Araçói foi deslocado, né, pra apoiar no socorro as vítimas ao hospital de Medina, em Medina, né? Hospital em Medina. É o Fantônio. Fantônio, meu filho, pela imagem aqui, é... Ah, entristece a gente. Você vai contar que acidente grave, hein, Fantônio? Exatamente, Nicometes. E, felizmente, nenhuma vítima fatal. Vítima de ferimentos entre leves e graves que foram atendidas nos hospitais. Esse acidente aconteceu por volta das seis e meia da manhã, na BR-116, próxima à entrada de Águas Vermelhas, a BR-251. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada, o corpo de bombeiros teve que deslocar da cidade de Araçói até a localidade desse acidente. Mas, Nicometes, o que impressiona é a destruição na lateral esquerda dessa van e 17 pessoas foram vítimas de ferimentos e elas foram atendidas nos hospitais da região. Antes de destacar que esse trecho, a gente observa e trata-se de uma reta devidamente sinalizada, onde não é possível a ultrapassagem em um sentido. E essa colisão frontal, Nicometes, é a que mais preocupa as autoridades, porque dificilmente os motoristas têm oportunidade de contar a história do que aconteceu. Mas, nesse caso aí, vai poder sim, porque não tivemos, até agora, nenhum registro de vítima fatal. E o local teve que ser, depois de resgatadas as vítimas, com ajudas de ambulâncias do SAMU, do Corpo de Bombeiros, também ambulâncias de prefeituras, foram disponibilizadas para levar as vítimas até os hospitais. Alguns tiveram que ficar na pista mesmo, ficou interditada nos dois sentidos, para o socorro delas até serem estabilizadas. Mas, importante aí, Nicometes, é que não tivemos vítimas fatais. Mas, ficou alerta aos motoristas, porque esse trecho, Nicometes, às vezes acontece acidentes. E acidentes envolvendo veículos coletivos, como no caso o van e o ônibus, sempre o número de vítimas impressiona. Mas, aí, a estrutura do veículo ficou bastante danificada, principalmente a lateral esquerda. Mas, felizmente, as pessoas foram levadas para os hospitais da região. E isso preocupa, Nicometes, a partir dessa semana, é uma semana de preparação para as viagens. Mas, já tem gente que viaja por natureza. Então, o que se pede é que os motoristas respeitem a questão do descanso, respeitem os limites da alimentação e também os limites de velocidade. Façam um planejamento do seu deslocamento, para que eles sejam feitos de forma tranquila, com o tempo. Não tem essa questão que você fez em uma hora, você vai fazer em 45 minutos. Tudo, a estrada muda. Você passa de manhã, a estrada é uma. Você passa de tarde, a estrada é outra. Mas, não é a mesma rodovia? As características mudam. E ainda tem as questões climáticas também, Nicometes. Seis e meia da manhã, também aquele horário do soninho, do cochilo, que o sono aperta para quem é motorista. Não estou dizendo que sejam essas, ou que essas variáveis tenham influência nesse acidente. Mas, são circunstâncias que acontecem durante alguns acidentes e que precisam ser alçadas aos motoristas, porque daqui para frente, nós vamos ter cautela, calma. Não adianta a pressa. O importante é chegar. E, com segurança, melhor ainda, Nicometes. Tônio, quando vejo a imagem dessa van aqui, eu fico assim, grato a Deus, pelo milagre. Porque, recentemente, ali, ano de 2003, aproximadamente, início de 2004, um acidente gravíssimo, aqui próximo a Periquito, NAC. Simplesmente, todos os ocupantes da van morreram. Simplesmente, todos. Simplesmente, todos. E a gente vê essa imagem aqui, a gente poderia estar falando aqui de uma grande tragédia, com muita morte, viu, Fantoni? Meu Deus. É, você falou de algumas variáveis, além dessas variáveis citadas por você, que pode ser que não estejam nesse acidente especificamente, mas está na maioria dos acidentes que a gente narra aqui cotidianamente, essas duas riscas no chão aqui, né? Falando de que a pista não é autorizada, que seja feita ultrapassagem ali, né? É, esse é típico, típico do acidente, que demonstra que o veículo A estava tentando retornar e esbarrou nesse veículo B. É típico, só no visual, não sou perito. Mas basta, no visual, a gente vai sentir isso aqui. É, bastante cuidado nessa reta final, né? É, paz nas estradas, né, Fantoni? Milagre também, né? Graças a Deus. Obrigado, viu, meu amigo? É, vida longa a todos aí e franca recuperação, né?